A estrada de milionários que está contra o hotel do lado dos milionários. Ah, eles não podem ir ao hotel dos milionários. Os trilionários acham que os milionários são pobres. Os trilionários acham que os milionários são pobres. Quando o hotel é móvel, com a minha mãe. Gente pobre. Eu sou trilionária. Gente milionária. Não, acho que ela nos bilionários. Pobreza. 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 Caribos. Caribos. Mas é viver com a lua. Sim, é chique. É chique. Vou comprar uma pequena na lua. Mas também, aqueles fatos de astronauta que os fez podiam arranjar assim um anjo chique, não é? Chique. Uma saia. Uma saia? Estou aqui para o parque. Uma quê? Para o parque. Para o quê? Está ali um parque. Não sei se está para ver. Não está a ficar, não. Por que é que não está? Não está a ficar. Não está a ficar. Não está a ficar. Mas está ali um parque claro. Está ali um parque e ela continua a atirar. Eu sou o blog. Eu já para para fora. Parque, 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 parque. Para aqui por aquelas musiquinhas bem infantis e nós para conter. Não tenho músicas. Sou pop. Não, temos depois na edição. E nós ter lionarias a pensar em... Tipo... Se nos vizem. Bichos mesmo. E caralho essa marteira. Isto tem areia. Não. Isto tem areia. Isto é um parque tão brutal. Ai que é isto? Eu não estou tendo areia. What the fuck? Até cá. Caralho. Caralho é enorme. Caralho. É enorme. Vou ver esta fucking porra. Para Inês. E agora? Ou ainda não pode ver este vídeo. Porquê? Porque ele tem feria de aranhas. Graças é enorme. Caralho. E ainda? Vou tentar andar de baloço. Fala lá. Anda, vai. Calma, um pau. Eu quero um pau. Vou tirar o meu. Não. O que foi? Ela chegou aquela... Mas é embora daqui do baloço. Esta porra. Já não cabe aqui. Não. Eu sei que não. Pode dar bacana brincas. Eu sou o rei do mundo. 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 Vamos pegar de horários aqui no mundo. Eu sou o rei do mundo. Eu sou o rei do mundo. O baloço está a andar sozinho. Sabia que isto tinha... Foi a aranha. Eu vou por aqui e filme. Eu também queria ir. Então. E depois que eu descargo. Já sei. Agora vou aqui e filme só para ganhar. Vem para eu te filmar. É isto para aqui. Não. Não. Isto está a partir. Isto está a partir. Não. Que ideia. Que ideia maluca. Isto é muito alto. Vocês estão a ver. Meu Deus. Ela vai morrer. Agora sim. Eu sou a rainha dos pobres. Bora gravar vibes. Vai. Vibes. Eu não gosto da vibes. Vibes. Eu não gosto da vibes. Vibes. Vibes.